Então vocês tem muita arma pronta entrega então, nossa parada lá, quantos M4 cê tem lá pra nós? Tem M4 lá ou já vendeu tudo já? A gente aqui gosta de M4, entendeu? Ah eu tenho mano, esse trouxa, tem muito tempo que eu tento falar com ele, tá subindo fácil E bala de M4? Bala de M4 também não, nós vendemos tudo juntos Entendi, entendi Cara eu vou pegar 10, 10.5 aí 10.5? Exato Patrão, deixa eu te dar uma visão Pega mais, porque a gente tá num número acima de 10 A gente tá num número já acima de 10, aí já passamos de 10 Quanto que tem? Calma aí, tem nenhuma lá? Eu acredito, não tem pô, não tem Porra É, deve ter com eles, com eles, mas lá não tem nenhuma, então só mais ter reserva do que faltar Traz, traz 15 e tal, 15, 15 pistola 15.5 Não sei se Mais alguma coisa aí? Não, no momento 15 e 5 tá de boa Quarenta Tem que passar de maneira, tá ligado? É nóis então Tá certinho? Você consegue trazer quanto tempo isso aí? Certinho Ah, uns 15 minutos 10, 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 15 minutos 11, 15 minutos 10, 15 minutos 10, 15 minutos Mas calma aí, calma aí, quem deu esses tiros? Então, aí que tá, vai chegar lá Aí quando eu saí da casa, eu vi um maluco lá na esquina Saindo com o carro dele Aí a gente tava com os mano do roxo Formiga Aí, de boa, aí a gente pegou e foi atrás Formiga falou, se pá que é o motoclube, vamos dar uma passada lá Ver se foram eles, se passamos lá Tava o carro do cara Aí a gente passou na porta e esse cara começou a rajar Aí o formiga falou, se você quiser ajudar Vai eu e o outro cara aqui, a gente vai colocar esses caras Eu falei, ó, ajuda Pegamos o PT, vamos lá Chegamos lá, trocamos O que esse moleque fez, ó Aí os cara foi, meteram o quadro Nós sabíamos que nós era daqui, eu acho, não sei Entraram aqui, tentaram pôcar os caras do roxo aqui dentro Aí ficou de boa, ainda conseguiu matar eles lá do motoclube Então é o seguinte, então É o seguinte que aconteceu Você tava na área dos roxo Os cara nem sabe que você é daqui Não sabe, não sabe que você é daqui Você tava lá na área dos roxo Os cara mete bala na área dos roxo Sabendo que os dois tem treta Aí você vai lá e traz os caras aqui pra dentro da favela ainda É isso que eu ouvi? Não, trouxe os caras aqui pra dentro, não Não, você foi atrás dos caras e os caras vêm aqui pra dentro Não, não, a gente pegou eles lá no motoclube Não, 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 mas e aí? E aí? E você fugiu pra cá? Com os caras? Não, não, não Eles não sabem que eu sou daqui, não, pô Irmão, eu quero saber Os caras fugiram pra cá, pra dentro? Não, tinha um do motoclube aqui dentro Ele correu pra cá, um do motoclube Mas aí a gente pegou e passou ele já Então um do cara do motoclube correu pra cá, não foi pra vocês que correram? Correu pra cá, não, não foi a gente não Entraram aqui, tentaram pôcar os caras do roxo aqui dentro Aí ficou de boa, ele não conseguiu matar eles lá do motoclube Tá que pariu, olha que merda Qual é que você fez aí, hein, véi? Não, pô, mas ele só... Porra, por que que você vai se introduzir com isso aí, mano? Essa barada é deles lá, pô Não é então, mas o problema é que ele tinha zoado o meu carro Pô, mas zoou o seu carro, mas o cara tá achando que é de lá, pô Os caras tão em guerra entre os dois ali, né, mano? Não é, então Pô, aí quebra, né? Os caras morreram, morreram Ah, morreu, ninguém pegou info de nada Não, ninguém pegou info, morreram os dois Então tá de boa, então Mas cuidado aí, pô Não, tá de boa As ideias desse cara, mano Pala merda que vai dar esse aqui, guys, ó O que que é? Desce, desce, pô, a mão na cabeça aí, vai Ah, para de ser palhaço, bicho trouxa do caralho Tá metendo no louco, porra Tá armado aí? Bota a mão na cabeça aí, de costas pra mim Tô, tô, tá armadão, doutor Na cabeça, amigo, na cabeça Que pariu, velho Tá armado? Tô não, doutor Tá não? Tá igual um palhaço, porra Faz o seguinte pra mim, cidadão Encosta ali na calçada Senhor, então O cara com som alto, o perigo sou eu Entendi, então vambora lá, pô Tranquilão, vambora A gente ganha o veículo lá que você dirigiu De frente pra mim aí, por gentilidade É meu, doutor É seu mesmo? Sim, senhor Pode baixar a mão aí Puta que pariu, velho As ideias desse cara, mano O cara com som alto O que que é, doutor? O senhor já foi preso? Já sim, doutor Já foi preso pelo que? Fuga Fuga? Sim Ah, você gosta da fuga da polícia? Gostava Gostava? Sim Gosta mais não? Não, hoje já tô comprando quase a cidade toda Então tô dentro de fogo pra um lado Tá comprando a cidade toda? Você é empresário? Sim, senhor Você é dono de quê? Ah, né, senhor, doutor? Daquela... Sim, senhor Daquela loja ali em cima de auto-pass Aquela gatos-bola, como é o nome? É, isso aí mesmo, doutor Gatos-bola, né? Exato Ah Eu tinha passado uma vez ali Tinha uma fachada assim Tipo pelo de gato Alguma coisa assim Exatamente Algo daquele sentido, doutor É É, eu confundo também É você que tava com som alto ali não, Diogo? Eu, doutor, som alto Era o cara do meu lado Era o do golf, né? Exatamente Ah, mas eu não tô aqui pela coisa não É porque assim, é o seguinte A gente tinha parado no sinal ali na frente Próximo da praça Sim O senhor parou o veículo, entendeu? E não se aproximou A gente entendeu assim como algo suspeito Mas andou um pouquinho Você andou de novo e freou Então, doutor Eu não sei se o senhor sabe da lei aqui Que tem um sinal vermelho Que você tem que parar ele, né? Exato Tem que parar pro sinal vermelho Aí você passa, para Não, a gente tava no sinal O senhor parou lá atrás Não, não, a gente também Eu tava no sinal do lado com o cara Que tava com som alto, doutor Não, mas antes disso Não era aqui não, senhor Aonde, doutor? Só peguei o carro agora na garagem E vim pra cá Justamente, de frente à praça Então, doutor, lá tem sinal, doutor No meio da pista Que meio da pista, doutor? Tá parado ali no sinal, doutor Tava de brincadeira, Diogo Como? O cara tava do meu lado com som alto, doutor Escuta só Escuta só, cadê o seu documento? Tá aqui, doutor Tá aqui, toma aí Vem daqui, por gentileza Você saiu Parece um palhaço, mano Nossa, eu vou te meter uma bala, irmão Eu vou te meter uma bala, velho Ó, clinho Trinta e dois Trinta e três anos Correto? Exatamente, doutor Tatuagem, pá Eu vou te caçar, irmão Eu vou te caçar Vou te caçar de um nível que você não tá entendendo Consulta de Romeu Golf Romeu Golf De identificação segundo positivo Que porra é essa, velho? Golf e identificação de segundo, porra Irmão, eu vou te pegar Consulta pra mim se ele tá procurado Cara redonda Cara redonda As passagens pela polícia Positivo Cara redonda Uhum Tatuagem de uma por cima da outra A gente tá consultando aqui via copom Tá? Pra gente notificar aqui as informações necessárias aqui pra abordagem Sim, senhor Ou tem alguma coisa de legal, cidadão? Não, senhor Já deu a tirar lá, coronel Você vira de frente lá que eu vou acompanhar lá, beleza? Senhor, senhor, senhor O senhor, eu sou bem treinado, doutor O mesmo carro passou três vezes na nossa frente aqui de som alto O senhor não viu ainda, mas tá tranquilo, vamos lá A gente já viu já o Golf, não se preocupa não Sim, sim, sim Tranquilo, então, vamos lá Cada um na sua vez, né? Exato Até porque eu tô oferecendo muito risco Esse veículo que existe aqui na cidade, é rio ou é importado? Esse veículo eu comprei, doutor Só faça um pouquinho, cidadão, por favor Alguma novidade aí, Coponto, sobre o passaporte segundo? Puta que pariu, irmão, eu vou te caçar Tem alguma passagem pela polícia? O pessoal tá piorando pro seu lado, irmão Nossa, olha a merda que tá dentro lá na garagem, ó Ô, amigo, você disse que tem uma passagem pela polícia Se o senhor limpou sua ficha, alguma coisa do tipo? Tô em processo, doutor Ah, porque não tô encontrando aqui o pessoal do... É, isso é estranho, né, doutor O juiz fala que não existe Eu vou na civil, a delegada fala que tem Aí o senhor fala que não tem Aí todo mundo fala que tem, não tem Não sei quem tem, não tem, entendeu? Aqui não tá constando nada pra gente, não, né, Copopó? Aí, aí me quebra, entendeu? Eu puxei aqui no meu telefone Não, fiz e o juiz falou que é pra mim limpar o nome Eu tenho que ir lá no hospital trabalhar 10 horas Só que agora o senhor falou que eu não tenho Aí eu não sei mais, doutor Não dá pra entender, não, né? Aí vai ter que trabalhar de SAMU, né? É, mas aí o senhor falou que eu não tenho Como é que fica aí? É complicado, não tem não aqui, tá? Tá aqui, tá sem informação Procurei aqui no telefone Você é bonitão, hein, Deus? O estilo a gente tem, né, doutor? Já nasce, né? Positivo, isso aí Exato, pô Vou te dar uma bala no seu olho, seu truxa do caralho Aí, eu gosto de deixar o seu cabelo dessa, pô aí É, pô É, pô Deixa crescer aí, pô, rapidão Só pintar de volta Agora, agora me diz uma coisa Você, tipo assim Anda sempre aí com esse cabelo roxo? Ah, esse aqui, doutor De vez em quando dá uma pintada, né, doutor? Ah, sei que ela cinta lá que sai com a água Ah, bota amarelão Bota um branco Amarelo? É, pô Amarelo, um branco Ah, eu acho que você andou de cabelo amarelo Pô, mas aí vou fazer o seguinte Tipo, você que é estiloso aí Tá de cabelo roxo Você tá com a roupa roxa também Exato, doutor Mas como eu falei Eu peguei o carro ali agora Eu ia trocar a roupa, doutor Tem que pintar a cor do carro também Meter um roxão Exato Esse carro aí eu tô testando aí Que eu vou vender Eu não vou ficar com ele não Mas me diz uma coisa É, você faz parte de algum grupo musical Alguma coisa? Nada Isso aqui é o estilo meu mesmo, entendeu? Tô tentando abrir uma loja de roupa Não tô recordando assim direito assim Mas teve um tempo aí Que tinha um pessoal que andava com essas coisas aí Coloridas Não lembro o grupo, qual era Era um grupo musical Restart, né não? É, é esse mesmo Restart Entendi, entendi Só o estilo deles aí, hein É, os caras me copiou, né? Sou estilista deles, tá vendo? De pessoal te copiou, né? Exato, exato Ah, pro senhor arrombado do caralho Vou te pegar, seu trouxa Me metendo o louco pro meu lado, não E o senhor tá liberado, tá? Sim senhor, sim senhor Bate com qualquer coisa Qualquer incômodo aí Que a polícia possa ter oferecido ao senhor Não, tranquilo Só foi o trabalho do senhor aí Tá tranquilo Muito obrigado, doutor Bom trabalho aí Valeu, valeu Tem que ver quantos dias você vai ficar vivo, né? Seu arrombado do caralho Eu vou atrás de tudo, tio O que, doutor? Bonito carro aí Obrigado, obrigado É, é difícil, doutor Engoa aí, mulher, agora, tio Deixa eu passar aqui aí Tem que passar em cima do câmbio ainda, velho Valeu Vou te pegar, irmão Ah, vou te pegar Tá me zoando ali, tio Eu vou te pegar ainda, velho Fala aí, gente boa Vocês estão querendo pegar minha peça aí, mano? Sabe o que é isso? Quero pegar na tua peça não, mano Que é isso, pô? Vocês vem fazer pegar o que aqui, então, pô? Não, não vou pegar uma peça não Vou pegar uma peça Aí, tá precisando de escapamento grosso O cara tá vendo aqui, pô Vou pegar a peça, tio Vou pegar na roda, pegar a roda Vou pegar na tua roda Nada disso, roda nem vende Acabou o estoque, velho É, na real nunca teve estoque, né, mano? Só teve a moça ali A moça grátis ali, mano, ó Saquei, saquei Pode crer, pô O que você tá precisando aí, mano? Quanto tá saindo a turbina aí? A turbina tá saindo, se eu não me engano, a 8 Eu posso verificar ali, pô Show E você, mano? Tô precisando de quê? Eu vou querer duas tintas E dois jogos de roda Duas tintas e jogo de roda, mano? Vou dar uma olhada ali pra você rapidinho no estoque Caralho, bande trouxa do caralho, velho Se você não é membro do canal Vire membro, bande trouxa Botãozão azul aí embaixo Você vira membro Você vê as lives que eu fiz lá Fiz uma live, né? Eu tenho mais algumas por aí Mas eu acho que essa daí Eu acho que só uma só que dá pra você ver Só você sendo membro Então vire membro E veja a live Seu trouxa Eu tomei uma bala lá, velho Você não viu Mas não vai ver aqui Coloquei dois líquidos ali atrás de você E mais dois negocinhos ali de boa Tá ficando doido Tá aí, tá aí atrás aí, caralho Você mandou botar aí Eu botei, tio Tá certo aí, irmão? Certinho, certinho Demorou então Valeu, valeu, irmão Truxa do caralho Fica olhando algum palhaço aí, tio Mano, eu tenho que receber aqui, mano Eu tenho que receber uma grana Eu tenho que ir lá no hospital, velho Fazer um negócio, velho Valeu, Patrão? O segurança ontem O senhor paga ele semanal Ele me cobrou ontem Eu passei o valor pra ele É de 200 mil, né? Exatamente, exatamente Ah, eu passei pra ele Eu peguei do valor das vendas Que os rapazes aí me deram Tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Você tem algum pagamento aí? Eu tenho um dinheiro Eu tenho um dinheiro pra mostrar pro Sonic Vai passar aí, vai passar aí Eu tenho que ir no hospital, guys Lá fazer aquele negócio de 10 horas, mano Pra limpar meu nome, velho 10 horas, velho Trabalhar como Samu Que desgrama, velho Porra, daqui a pouco eu vou fazer isso, velho Deixa eu só pegar o dinheiro com esse cara aqui, tio Deixa eu ver o quanto de dinheiro que é Chegou, Edu? Chegou, chegou É 800? Isso, 800 mil Chegou, chegou Tá de boa, velho Isso, mas mesmo assim Deram tantos tiros Os caras eram quatro policiais E os quatro não mataram nenhum deles Porra, os caras eram o Filho do Iron Man, porra? De bros ainda Pode crer, pode crer Mas tá de boa Tem prejuízo? Além da vida do cara? Não Não, tá tranquilo Tá tudo tranquilo Deixa ele então Daqui a pouco eu volto aqui, rapidão Ah, beleza Valeu, valeu aí Que ele falou? Beijo? Não dá ideia desse cara, porra Beijo, beijo Ele falou? Ai, ai, ai Esse cara fitando aqui, mano Vai perder o pé, hein, caralho Vai, fica nessa porra aí Sou trouxa do caralho Dou um retom no seu olho Esse cabelinho seu aí, mano FF Amunation, filho Vai lá, come pro seu lado, irmão E ele tá fitando lá O cara é doido da porra Ele tá fitando, tio Deixa ele ficar fitando Ele acha que eu não sei Que é ele que tá fitando aqui Tá fitando do estilo Que eu vou pegar você, irmão Te conheço, tio E aí, tem alguém aí? Pô, deu um arrombado ali, mano Alguém aí? Parada é o seguinte, velho Tem um motoqueiro ali Parece um motoclube O cara tá fitando a minha loja, tá ligado? Não sai dali de trás de um táxi Onde que ele tá? Tá atrás de um táxi Com a motinha parada, velho Não tem erro, tá ligado, velho? Tá ligado? O bicho tá enquadrando ali, pá Quer que pega ele? Qual que é a fita? Então, mano É que tá, tio Se for pra pegar é pra sumir, mano Porque senão o cara vai desconfiar Que sou eu, entendeu? Eu e o Pueca vai no coque Tá, tio O cara tá fitando Tá ali parado, tá ligado? Não sai dali, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou fingir que tô conversando com ele Você chega e pega o cara e vaza, tio É, isso mesmo Ele tá aqui na fórmula Se tu pegar na arma Nós temos de Ferrari E aí, irmão? Vocês vão jogar alguma coisa ainda aí, irmão? Não, não Tô esperando o meu amigo Que ele foi levado por Deus Tá voltando aí Pode crer Pô, caralho O cara conhece esses caras, pô Quando puder, hip Pegada, dois No rádio Sei lá Pode crer, irmão Tá esperando o amigo dele, né, mano Pode crer Calma aí, calma Diz ele que tá esperando o amigo dele ali Deixa quieto um pouquinho Se eu ver que foi roubado Se eu ver que foi roubado Já tô ligado Meu Deus Que que foi isso, mano Puta que pariu Foi o Fusca lá, né Calma aí Calma aí Nossa Aquele Fusca fez, tio Vou pegar esse Fusca, tiozão Para, tio Para, irmão Para essa porra Para isso aí E só roubado Eu vou te matar Caralho Para aí, irmão Meu Deus, mano Olha esse carro, véi Para essa porra Só roubado Para aí, irmão Meu Deus O cara não vai parar, não, véi O cara não vai parar o carro, véi Olha a merda que ele fez, mano Meu Deus Do céu, véi Para essa porra Arrombado Para essa porra Ou Então Você acabou de atropelar um monte de gente ali Não sei se você sabe Sério? Exatamente, pô Lá na minha loja, lá Tem um cara caído lá Ai, caramba Se você seguir aí é bom, pô Segue aí Não, se ela seguir para o outro lado Mano as ideias, véi É para me seguir, pô Meu Deus, mano Então Segue aí Tem que ir lá e resolver o negócio lá, pô Ah, tá Segue aí Tá metendo louco Vem, pô E aí, cara Ela tá vindo, ela tá vindo Bora lá Mano, isso aí O que foi, mano? Foi lag, véi Você viu que ela tava toda lagada, né? Nossa Ela passou e matou o cara, véi Ela nunca vai chegar, véi Meu Deus do céu, mano Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, véi Olha isso, olha isso Como é que vem o Fusca Todo errado, mano Minha mãe do céu Olha esse Fusca, véi Que porra de carro é esse, véi? O Fusca tava voando Fez drift Vem devagar, cara Oi Fala aí, fala aí Tá tudo de boa por aí Calma aí Que a moça com o Fusca aqui Acabou de atropelar um monte na minha loja Calma aí, véi Que isso, mano É, o Fusca parece o Harry Potter, mano Mas todos ficam aqui Calma aí que vai resolver aqui E aí, aí, com a vida Até eu escovar aqui Meu Deus Ela chegou aqui, ó Foi dois Tranquilo, mano Porra, aí não Porra, aí me quebra Aí sim, pô Tô precisando também Se eu tô batendo Que dá umas pés de graça pra nós Dá uma bala Então, mano Porra Ó, aí tá difícil A moça ali quebrou vocês aí, véi Calma aí, meu Ó, calma aí Ô, moça Meu Deus, mano Que que é isso, Samu? Meu pai, véi Aconteceu que a moça aqui Passou com o Fusca E atropelou um monte de gente, pô Aí o senhor chegou aí Quase terminou de matar Mas tá de boa Calma aí, calma aí Calma aí Deixa a moça explicar aí, pô O que aconteceu? É que assim É, por favor Uma pessoa aí pode me explicar Calma, calma A moça tá falando aqui, doutor Se você não tá vendo Meu Deus, mano Caralho Todo mundo atropela, véi Meu Deus do céu Pra mim, na minha visão Não foi não, pô Ô, moça Então é que aconteceu Foi assim, quando eu tava passando, né Ela com pressa O que que acontece? Então, você passou o orquinho E tem dois caídos aí, moça Ó, ela passou por cima Ela passou por cima No meu chapéu com o Fusca, tá ligado? E matou dois O que que o Caveira tá fazendo de colete aqui, mano? Que moleque dono da porra, véi Eu realmente não vi eles Meu Deus, mano Então, aí é duzentos mil pra cada um, tá ligado? É Dizendo o poço Vem, que se passou por cima do meu pé Eu tô mancando, tio Porra, aí você batendo no meu carro ainda No final, véi E aquele carro ali é importado Vem das Maldivas, pô No mínimo, aí você vai desembolsar uns quatro milhões, véi Quatro milhões, quatro milhões Quatro milhões? Da onde é você? É, ao invés de ser o Fusca, pô Se você não pagar, você vai responder por homicídio culposo aí Tá bom Opa, doutor Fala aí, doutor O que aconteceu aí, pessoal? Tá, doutor A Harry Potter aqui, ela pegou o carro dela e passou por cima de dois aí Que isso, pô E aí, doutor Eu fui atrás dela, aí consegui, ela foi e me seguiu pra cá Aí chegando, ela bateu no meu carro, mas tá de boa Mas aí ela tá aí, pô Ela passou aí e o tropeou duas pessoas Só que Só que Eu acho que foi sem querer, entendeu, doutor? Eu acho que foi sem querer Qual que é o carro dela? O carro dela é esse carrão aqui, o poçantão aqui, o Fusca Ela ligou pro seu muro? Foi ela que ligou? Não sei se... Não, foi ela não Acho que foi o pessoal aqui da loja aqui Que eu acho que ela nem viu, doutor Ela foi e foi, aí eu fui atrás dela Tá bom, tá bom, tá bom É, não sei se tá bom, mas os caras tão ruins ali, ó Se não tivesse que ir bom, não tava bom Mas... Cara ali, o cara fez até um... Ele tortou a perna do cara, doutor Eu só tenho 10 mil Eu só tenho 10 mil Vamos sair daqui da rua aqui Vamos sair daqui da rua aí Porque se não você pode ficar mal e o cara tá bom Meu Deus, a gente já só tá zoando Tá legal que ela vai ter que dar 4 milhão, velho? Ela tá ficando doida ali Entendeu, filho? Deixa eu tirar ela daqui rapidinho Ô moça, vem pra cá, moça Vem pra cá, vem pra cá Nossa, ela tá toda... Parece que tá lagada, velho Sei lá, velho Olha isso, olha isso Então tá tudo certo aí Então o cara ficou bom, então... É, esse daqui não ficou não, né, doutor? Qual? Tem um cara aí, ó Tá quase em cima dele aqui, ó Esse rapaz aqui, moça Pagar a próxima... Não, não Se for pagar, vai ser muito caro, moça É, moça Aí foi... O prejuízo foi muito grande, né? Mas aí vai pro SUS, pô Vai pro SUS É, então É, então Mas os danos materiais, né Aquele carro ali é importado Quebrou um pouquinho da calçada Na minha loja Exato Bateu na minha vizinha ali Pelo menos aí, por ser até meio milhão, pô Aquele carro, né Mas aí, pô, pra fazer o conceito aí Tipo, já não quiser pagar Tudo vai fazer um boletim ocorrente Exato, exato Mas tudo vai ser negociado aqui, doutor Deixa eu precisar disso, não Tá certo, então, aí? Deixa eu ver aqui Ô moça, senhora tá vindo pra onde, moça? Oi? Só a senhora quiser me perguntar Se não quiser falar, não precisa Mas tava indo pra onde? É, eu tava indo pegar uma casa Uma casa? Entendi, entendi Faz o seguinte Da minha parte tá tranquilo, doutor Da minha parte O que o certo ali tá de boa É, eu realmente não tava vendo Porque se eu tivesse vendo Não faria isso, não Entendi, entendi, entendi Mas e os rapazes aí? Vai querendo os quatro milhão dela? Como é que é o negócio? Não, não, tá de boa, gente A gente boa tá ligando Tá ali boa, tá de boa, né, moça? Então tá tranquilo, então, moça Pode seguir ali Pode seguir, pode seguir Tá aqui, velho Tá aqui, pariu, mano 5 mil, um pão de ovo, irmão? Só galinha bota o ovo de ouro Essa porra? Não, 3 mil 3 mil, pão de ovo Que 3 mil, moleque? Eu vou pagar 3 mil no pão de ovo, caralho Você botou pão de ovo na sua nádega aí Que eu tô ligado, pô Tá metendo louco, velho Não, não Cheio de ovo aí na nádega aí Tá metendo louco, mano Esse pão já deve tá todo velho já, velho Vai comprar o pão com ovo, ó Vou tirar ele aqui do meu bolso aqui, pera aí Olha aí, o cara botou pão com ovo dentro do bolso, velho Ah, ixi, velho Ixi, porra Vou tirar então Caralho, tá cheio de ovo aí mesmo, mano Eu vi que você botou na mão aí pra tirar ovo aí, mano Caralho, aí sim, mano O cara metendo ali, eu metendo louco ricão aqui, ó Cheio de coisa pra beber, não dá nenhum pra nós, né, velho Pode crer, velho Caralho, velho O patrão tá aqui, mano O patrão, o garante falou pra você aguardar aí, velho Vou esperar, vou esperar, vou esperar Acho que é ele ali dentro, não, tá, não, tá, não Tô esperando o mecânico chegar aqui Caralho, você quebrou o meu carro ali, porra Sim, sim, sim Não é por nada não, velho Mas deixei queda, mas ele é meio milhão, pô Pra consertar aquele carro, velho Sim, sim, tá legal, tá legal Então eu ia cobrar ela aí pelos danos morais Sim, mano, cara, ela que deu um soco no seu olho, velho Caralho, seu pulso tá quebrado, ó Você tem pulso quebrado, irmão? Não, não Não, o que que é isso aí no seu pulso, pô? Não, tô de boa, tô de boa Tá de boa, né Acabei de vir do SUS ali, cabelo Tá de boa, irmão Tá com pulso quebrado que eu tô ligado, irmão Não, não, acabei de vir do SUS, eu acabei de vir do SUS Acabei de vir do SUS, pode crer, mas cadê esse mecânico não chega, velho Ai, tem que esperar Porra Vai querer o pouco ovo, tem que ser vindo Ô, patrão, patrão, veio um cara aí pra oferecer a questão do kit reparo lá E tu, irmão, por que que você tá com a algema aí, irmão? Algema? O cara tá com a algema no pulso aí, tá vendo aí? Aonde é a algema? Aí, algema aí, duas algema, pô Ixi, velho Duas algema no pulso, mano É, não, é fetiche, é fetiche É fetiche, mano, aí sim, velho Pode crer, pode crer Voltando ao assunto, voltando Ah, voltando ao assunto, por que? Tá querendo cortar o assunto, mano? Não, não, não Ih, caralho Calma aí, calma aí, que eu tenho que consertar meu carro Ele chegou com o mecânico, eu tenho certeza que ele não sabe mexer no meu carro, se liga, olha só E aí, portou é flex É o que? Não, tô perguntando se ele aqui é flex, pô Deve ser convencível Chega aí, doutor Meu carro aqui, ó Então, doutor A moça bateu com o fusca dela no meu carro, a gente consegue dar uma mexida aí, velho Não consigo, não consigo Tá de boa, tá de boa O gerente tá andando de Aston Martin? Ah, pô Ele tá te roubando aí, senhor Nada, pô, o carro recebe bem, pô Hoje eu passei 40 mil pra ele Não, vamos ver se me cancionei Você é bom mesmo, doutor? Já mexeu no carro desse? Caraca, cara Caraca Ai, doido, aí sim, tio É aqui no cantinho aqui É aqui no canto a parada, né, velho? É, pode crer, velho Ah, ele só usa esse ladinho só pra escorar o braço esquerdo, porra Ah, pode crer, velho Aí sim, hein, mano Aí tá olhando ali o retrovisor, deve ser ali que tá sujo, ó Isso, isso Ah, entendi, porra Aí, ó Aí mexe aqui no retrovisor Pronto Caraca, então a mágica desse carro é o retrovisor, velho Pode crer, doutor Tem que ter a manha, né Quanto é que ficou aí, então, o retrovisor novo, doutor? Fica 1.500, mano Caraca, retrovisor, caro, mas tá de boa, porra É, um carrão desse, pô Sim, sim, sim Deixa eu pegar o dinheiro aqui dentro do seu, calma aí Beleza Deixa eu pegar ali aquele carrão preto, agora só fitando, só Carrão preto todo fechado aqui, ó Na frente da loja aqui Tem que ver quem é esses caras Pode crer, nós vai dar uma investigada Meu Deus, o cara não passou dinheiro como, velho? Eu tava com 30 mil na mão, velho Aí Caralho, o dinheiro tá entrando aqui, tio Vambora, vambora Aí, doutor Certinho? Valeu, obrigado, hein Muito obrigado, hein, doutor Ah, agora faz sentido Você tá com a algema, ele tá com a mesma roupa que você Ah, é um estilo diferente de casamento isso daí, mano Agora os caras botam a algema? Olha aqui Carai Aí sim, mano Não tem nada Tem nada contra não, pô É isso aí mesmo, é algemado mesmo, tio Tá algemado a ele agora, pô Tá tranquilo, velho Vocês tão ficando maluco, hein? Não, tá de boa, tá de boa É assim mesmo, pô Ah, não Não, ele não tem problema Parabéns, parabéns aí pelo casamento aí, mano Tá de boa, pô Mano, eu tenho que regularizar aqui, mano Que a promotor de justiça vem aqui na loja, velho Eu tenho que regularizar isso logo nessa loja, velho Tá tirando o foco da placa, pode crer, irmão Nossa, velho Calma, 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 volta aqui E aí, JJ, tá por aí, rápido, rápido Cadê o JJ, esse arrombado, velho? Alguém tem o número dele? Tem não, tem não Tem, eu vou ligar Tem? Liga pra ele, liga pra ele Fala que ele ia entrar em contato agora, mano Rápido, rápido Tá um cara daquele carro preto é da mafia Você tem certeza disso? Abre sua luta, abre sua luta Você conhece o cara? Como é que é o negócio? Na minha época... É um contato do H&M Ele tá de... ó, ele tá de KTM aqui na garagem Patrão, ele tá aí perto de você? Não, não, não Ele tá de KTM aquela rosa? Você tá perto dele aí? É, ele tá na KTM, essa rosa Então, tá, vou ligar pra ele aí agora Vê se ele vai atender o telefone Tá, vou ficar olhando aqui, vamos ver se ele vai atender Nós que tá de Ferrari aqui, patrão Ah, eu troquei ideia com ele, pô Ele falou que é o H&M, pá Deixa eu ver se ele vai atender o celular Vamos ver, vamos ver, ó, guys, ó Vamos ver se ele vai puxar o celular Aquele cara ali, ó Se ele puxar o celular é porque é ele, ó Vamos ver, vamos ver Tá tocando ou não vai tocar, tio? Opa, opa, opa Puxou o celular, puxou o celular Tá vendo lá? Tá com o celularzinho na mão Dá pra ver mais ou menos, ó É o cara mesmo, tá ligado? Da máfia Tá tranquilo Tá bisbilhotando, hein, mano Fácil de pegar a tua, hein, tio Deixa eu te ver de novo rodeando a minha loja Que você vai ver que não vai dessa porra de vocês aí Tá, ele mesmo, ele mesmo Ele ganhou umas três vezes Tá de boa Por favor, você tem que descobrir o que esses caras estão andando pra cá toda hora Ficou parado na minha loja e não saiu do carro, não fez porra nenhuma Esse é o cara daquele dia, patrão Que colou nós ali no Pequim Não sei Sua visão lá da invasão dos laranjas Pode crer Mas é o seguinte, mano Eu tive que vazar de lá, trocar roupa e carro Por quê, mano? A polícia tá atrás de mim Patrão Mas não é por... Calma, eu já explico Falei, falei Depois tem que dar um pulo lá O baú tá lotado Aquele... Nosso? É, vou te falar aqui Que o número vai ser bem maior do que o da última vez Ah, de mercadoria? É, seus meninos do bar lá Os três Caralho E eles que tão fazendo isso? Tem, mais de quatrocentas mercadorias ali que foi só eles Tá, porra Depois a gente vai fazer isso aí então, hein O número é maior, tá? Do que da última vez Tô ligado, tô ligado A gente vai fazer isso aí daqui a pouco então Eu só tenho que resolver um negócio ali no hospital Pra me tirar meu porte lá da porra da arma Que eu já colo aí em cima, hein Ah Você vai trabalhar hoje voluntário num bagulho? Ah, não Só por lá me registrar e eu vou trabalhar depois Demorou, demorou Guys, é o seguinte A polícia civil tá atrás de mim Porque eu não registrei a loja, mano Tá ligado? Mas não é culpa minha Quantas horas lá? Dez horas Não é culpa minha, tá ligado, mano? Porque é o seguinte Não tinha juiz e advogado, velho Eu não tinha como fazer isso Agora eu tenho que fazer, velho Não tenho que fazer não, tio Deixa eu ver Amistoso no domingo? Não sei não Amistoso no domingo Eu vou dar uma olhada Daqui a pouco eu respondo ele, velho Daqui a pouco eu respondo Tem que ir no hospital primeiro, velho Então, o que que eu falei? Já fui com o advogado Já falei pra ele Registrar minha empresa logo, tio Registrar logo Eu não sei Provavelmente vai dar merda Do mesmo jeito Mas vai tá um pouco melhor Eu consigo dar uma desculpa, cara Eu sou o rei da desculpa, né, tio Mas, tipo assim Eu chego pro cara e falo Querer eu queria O problema é que não tinha juiz Não tinha advogado E isso é fato Eu chego pro juiz e falo, tá ligado, velho Me desenrola Me desenrola, velho Agora é o seguinte Deixa eu ir no hospital aqui Pra me tirar meu porte, tio Meu porte Deixa eu ver se o cara tá aqui, né Pra me tirar a porte Preciso do Do chefe do hospital Tá aí no local, mano Tá por onde, Scober? Vamos ver, cadê, cadê? Ó, tem um cara ali Que cara ali Pode ser o O cabeça, hein, tio Deixa eu ver, deixa eu ver Fala, doutor Fala, doutor Fala, doutor Preciso de alguma coisa? Pô, o diretor tá por aí? Ah, por agora não Que isso, diretor nunca tá aí, doutor Calma aí, deixa eu ver com ele É que eu preciso de falar um negócio com ele E urgente aí Ah, como é que eu tô no meio? É Tonhão? Ah, o Tonhão Sim, sim O Tonhão da bola gato tá aqui na frente Quero falar com o Tchêque Sim, fala que é urgente Fala que é urgente É urgente assim, tipo, agora Senão ele morre Exatamente, exatamente Só falar que alguém vai morrer Exatamente, boa, boa Valeu, valeu Ele tá vindo aí, tá vindo aí, né É, ele vai vir Pode crer, pode crer Vou esperar aqui, galera Esse bando de trouxa do caralho Chamou o cara, mano Vamos ver, vamos ver Cara, precisamos de uma água, aí E você vai ter uma boa, hein Ih, calma aí, um segundo Paga ou café? Café é melhor, né Café, café, café é melhor Café é melhor Vai só, arrombado Traz essa porra aí, logo Eu tô com sede Truxa do caralho Meu Deus, olha os caras roubando aqui, velho Eu tô achando que é lá da favela, tio Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilão, tranquilão Caralho, os caras tá roubando Eu ou o cara ali só, mano Eu tô achando que é os caras lá da favela, mano Ó, pelo jeito que é idiota, mano Pelo jeito que é idiota é da favela Ó, ó, ó Eita porra, velho O cara mandou descer Eu desci também, tio Calma aí Porra, o médico não tava lá, velho Tranquilão, tranquilão Vamos pra cima aqui, tio Que que deu, mano? Que porra que foi essa? Ué? Nossa, mano Levaram o cara, tio Caralho, o que aconteceu? Que porra foi essa, mano? Levaram o cara, velho Caralho, velho Achei que eu ia nessa também, mano Tá que pariu, velho Pega pra você aí, pô É seu, vai aí, ó Trouxa Você acha que eu não sei que você tá envolvido não, né, irmão? Cabelinho azul do caralho Ô, porra Calma aí, caralho Cidane tútil Achei que ia ser roubado agora, caralho Tá, porra Era vocês no carro preto? Não, não Não Puta que pariu O cara foi roubado na minha frente Foi sequestrado, velho Achei que era vocês Caralho E aí eu saí do carro porque o cara falou lá Só que não era comigo, velho Levou um cara só e eu fiquei pra trás Safe do safe, velho Tá bem que não levou você, patrão Exato, velho Tá, porra Que susto, velho Tá vendo? Mas deve ser preciso de um pronto particular Ah, pronto particular não existe, não, velho Só tem moleque lixo Caralho O carro do cara aqui, tio Tá, porra Esse aqui é o cara, mano Quem é esse cara, velho? Caralho Que caminhãozão é esse, velho? Caralho, tem o maior caminhãozão aqui, mano Na loja do patrão Tá, porra Bora catar, bora catar, mano Do Bruno Garcia, pô Conhece não o YouTube do Bruno Garcia? Tá, porra Aí sim É ele que tá aí, mano? Ele vai comprar as peças aí? Ah, ele vai comprar o monocromado Deixa eu ver, deixa eu ver aquele aqui, mano Caralho Caminhãozão da porra, velho Fala aí, fala aí Que caminhãozão é seu? Não, não Não é do cara ali, pô Eu tava só testando só Qual o cara? Aquele cara ali, velho Olha, olha Pegaram o caminhão lá, pô É dele, é dele, pô Certeza, mano? É, é dele, é dele Ele comprou O primo dele Deu o dinheiro pra ele Ele chegou na cidade agora E o primo dele Deu o dinheiro pra ele Mas você nem viu o cara entrando Mas foi um cara diferente, velho Não, é um cara de camisa do Flamengo? Não, não foi ele que entrou, não Foi ele que entrou, não Eu tô te falando, pô É um cara diferente, velho Não, então aí É com ele, tá ligado? Nossa, meu O cara roubou na cara dura aqui, velho Ai, ai É com ele, tá ligado? Ô patrão Pega uma grana aqui, ó Nossa, aí Nossa, velho Tu chegou com o caminhão aqui Achei que era teu, mano Já era O cara tava até correndo ali, mano Tem um correndo ali, ó Aí, ó Ah, deixa eu guardar ali, mano Trouxa do caralho Foi roubado a cara dura Caralho, levaram o caminhãozão, mano Meu Deus, velho O dinheiro só tá entrando, tio E o advogado só tá lá entrando com o negócio pra terminar a minha parada, tio Caralho, mano Eu tenho que falar com o negócio lá e não consigo, velho Fala aí Tá criando filhote de bandida aqui agora? Filhote de bandida Ah, velho Cuidado aí, mano Cuidado aí, cuidado aí, porra Vestimento sempre essencial aqui no trabalho, velho O cara tá vestido corretamente, ó Aqui eu vejo trabalho e aqui eu vejo carnaval, mano Cuidado aí, mano Cuidado aí, cuidado aí, mano É isso aí, ó Aqui é padrão e aqui é, tá ligado? É bloco de carnaval, mano Pra atender os clientes de perigo Entendi, entendi, mano Pode crer Esse carnaval foi quando? 2019, mano? Não, 2020 2024? Pode crer, pô Pode crer, pode crer Aí o cara aí, ó, o Picking Blind aí, ó Cuidado com o Picking Blind aí, caralho O Lancer Preto acabou de sequestrar um cara Em frente é bola gato Caralho E eles já sequestraram o outro na minha frente, lá perto do hospital Patrão, 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 aqui, ó Fala com o senhor Ó, fica e sente aí, fica e sente aí Não fica parado, não Que tô passando os Lancer aqui, ó O cara sequestrou um na minha frente, lá perto do hospital, velho E acabaram de pegar um aqui agora, você não tava vendo Não, o Lancer passou aqui Opa Então, esse Lancer tá sequestrando, fica esperto aí, porra Opa Fala aí, irmão Fala, Picking Blinders Eu quero trabalhar aqui Porra, Picking Blinders, quer trabalhar aqui, tio? Sim Ah, isso tem que falar com o gerente, mano Fica lá dentro esperando ele Já, pra cá Espera o gerente aparecer aí, que ele vai te contratar, irmão Espera um pouco, senhor Tranquilo Você não deixaria eu dirigir isso aí, não, né? Vai lá, vai lá, vai Ele deixou Você deixa de uma manobrada com esse caminhão aí? Vai lá, pô Confia? Confio, vai lá, vai lá Demorou, então Deixa eu ver aqui, mano Nossa, isso vai dar ruim, velho Meu Deus Olha o tamanho disso aqui, velho Tá, porra Nossa, mano Isso aqui pra explodir é meia hora, né, velho Ó Vou virar aqui, virar Tem que ser primeira pessoa, tá ligado? É caminhoneiro aqui, pô Aqui é caminhoneiro, tio Ó Deixa eu virar pra cá agora Não, mas é caminhoneiro Tem que ir assim, ó Caminhão vai assim, ó Aí, ó Tá, porra, velho Ó Caminhãozão do caralho do cara, velho Mano, eu tenho que ir lá no hospital ver, mano Nossa, eu tô com medo de explodir a parada do cara, tá ligado, velho? Deixa eu fazer aqui certinho Tranquilamente Belo caminhão Gostei, hein, velho Um dia quando tiver dinheiro, tá ligado? Eu não tenho dinheiro ainda Olha só o pouquinho de dinheiro que eu tenho, ó Eu só tô com 5 milhões e 800 ali Eu não consigo comprar ainda, velho Então assim que eu tiver dinheiro, eu compro um, velho Vamos virar aqui Agora a gente vira aqui Belo caminhão, belo caminhão Gostei, velho Baneiro o caminhão lá, hein, mano? Baneiro, maneiro Pagou quanto aquele caminhãozão? Paguei um milhão, mano Pode crer, pode crer, velho Os frete pagam, pô Quer sete mil frete? É, pô Você faz as cem mil viagens aí Já paga setecentos mil, né, velho? Tem que fazer uns três anos de frete Sim, sim Pode crer Mas isso aí é bom pra quem gosta de trabalhar, pô Vagabundo com o braço cruzado assim Não consegue, não as paradas, velho Tem que fazer com amor também Exato, exato, pô Pode crer Sou trouxa do caralho Vai lá trabalhar, vai só Vale o lixo do caralho É nóis, irmão Valeu Trouxa Vou lá no hospital agora pra ver essa porra Senhor, senhor, senhor É o seguinte Eu tava lá no hospital lá O Lancer Preto encostou E sequestrou um cara, entendeu? Um cara que vende pão de ovo por cinco mil, velho E ele acabou de passar aqui o Lancer Preto, velho Passou pra lá agora Ele passou que pegou Acho que pegou outra pessoa também Então deve fazer alguma coisa com o Cefen Vai lá pra cima lá? Pode ser Pode ter ido pra lá, doutor Se for pra lá Você deve achar eles mais ou menos Por ali, velho Caraca Esses bandidos Ficam sequestrando os outros Tá foda, porra Eu achei que ia ser eu, mano Tá ligado, velho? Caraca Aí não podia ser o senhor, não Tá doido, velho Até saí do carro Com uma pra cima Pegou só o cara do pão com ovo Tá ligado? Pão com ovo Não, tá ligado Aquele cara lá Que vende pão com ovo cinco mil Foi ele, mano Talvez alguém comeu pão com ovo Ficou puto, hein, velho Deu aquela diarreia do caralho Tá ligado, velho? Ai, caramba Caralho, tá vendo aí, mano Pão com ovo dá ruim, mano Qualquer um negócio seu esse Tem kit pra vender, mano? É, kit para Quantos kits você tem? Eu, cinco Cinco não dá Eu quero que você volte aqui com trinta Volta com trinta que a gente compra todas Mas quando vocês... Só você fazer suas trinta e chegar aqui com elas E faz um preço de boa, mano Faz um preço de boa Eu vou ocupar trinta, tá ligado? Eu tenho que vender esses kits, tá ligado, velho? Eu tenho quinze aqui comigo Só tropinha Você tem quinze kit? É Faz um valor massa por cada um Que a gente vê isso aí Tu é o Picking Blider de verdade? Tu é o Picking Blider mesmo, mano? Não Que não é tão... Por que você tá com toda essa napa de Picking Blider, mano? Olha só, faz o seguinte então, mano Se tu é fodão mesmo de Picking Blider Sobe em cima desse prédio ali Na nossa frente branca ali, vai lá Se tu subir lá A gente conversa sobre essa vaga de emprego Vai lá Vai lá Quero ver se tu é bom mesmo Agora eu quero ver Vai lá Vai lá, vai lá Dá teu jeito, dá teu jeito Isso vai dar ruim, você tá ligado, né, mano? Esse cara, esse cara vai cair de algum jeito, mano Não tem como subir ali, eu acho, velho Ele não vai nem conseguir sair do chão, velho Tá ligado, eu já vou até vazar daqui Falou aí, mano Depois eu volto aí, mano Valeu, valeu, patrão Deixa ele lá, tio Porra, tá metendo louco, arrombado, velho Porra, toda hora aqui enchendo um saco Querendo emprego, porra Peaking Blyden Juniors, porra Tô contratando Peaking Blyden Juniors, não Tem que ir lá agora no hospital de novo Que desgrana, o cara nunca tá lá, velho Eu tenho que fazer esse negócio louco Tirar o porte, velho Pô, esse carro é bonito, hein, mano Olha isso, velho Rebaixadão, tá ligado, velho Eu ia vender ele, mas tô pensando em não vender, não, hein Tô pensando, seriamente, em não vender essa porra aqui, velho Pode passar, pode pra cá A Scania tá aqui na frente, família Tá na frente, tá na frente Tá passando a porta da favela Caralho, quando eu cheguei na ilha Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Certeza Não deixa fugir, não, hein Galera, aborta a Scania, aborta a Scania Dois caras numa moto, sentido banco central Nossa Aborta a porra da Scania Pega o cara da moto Aborta a Scania, mano Pega a moto, sentido central Dois caras numa moto, Tiger Branca Se não me engano, era Tiger Branca Alguém vem me buscar aqui, mano Rapidão, corre, corre Eles tomaram o tiro Eles tomaram o tiro Tomou, tomou 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 na cabeça Grou pra caralho Vai logo, vai logo Eles estavam na R1000 lá Caralho, tá bem que eu corri, mano O Brian foi atrás do cara, mano Tá correndo risco aí O cara da laje O que é isso aqui, mano? Calma aí, calma aí O problema é que aquele Você não viu passando aqui, não? Os caras aí, os caras aí Calma, calma O cara de S1000 aí, mano Vem atrás de mim tentando me roubar, pô Sim, sim Eu saí correndo ali, mano Parei ali Parei na subidinha ali, velho Não sei o que aconteceu Os caras de outra favela Meteu bala no cara Segurança lá, mano Caraca, que outra favela Desceu ali, sei lá, é Parei ali Aí o cara meteu bala, filha Ó, esse cara aqui Ó, aqueles caras da Tiger ali, ó Tentaram assaltar o cara Estou entrando na favela por baixo, hein Aqui está me dando bala também, velho Prioridade, vai embora Pô, estava trabalhando Caralho, filho Na minha primeira entrega, pô Acredito Não, o problema é que Você não viu passando aqui a mil aqui, não? É, então, eu vi Os caras vêm atrás, filho Aí eu vi que eles apontaram a arma Eu parei, né? Na hora que eu saí do carro Os caras dando favela Meteu bala no cara, velho Boa, boa Estou de volta, estou de volta Tá, porra Então, caraca, a sorte de vocês é que Um é policial ali O que que está dando aí? E o outro... Vira a resposta, vira a resposta Vira a resposta, os caras devem gostar do patrão Que não fosse esse policial aqui, pô Na moral, pô, estaria agora pra contar a história mais não Caralho, dá bem, tio, dá bem, dá bem Fica pra cá, fica pra cá, fica pra cá A caveira tá aqui, pô Ele falou que tem o menor de preto aqui, ele vai morrer Porra, velho Mano, o patrão passou batido, velho E aquela S1000 tava feita na loja Ah, sim Tá, mas aí que tá, tio Por que que aqueles caras meteu bala neles e não me roubou? Ah, eu não sei A gente tem que ir lá, tá ligado, é agradecer Não dá pra salvar não, mano Tá achando que você foi nessa lá Tem três, né? É, deve ser porque, sei lá, velho Sei lá, roubou na área dos caras, sei lá, alguma coisa assim De laranjinha lá Tudo que nós... Porra, velho Os caras atrás do lado de caminhão Que susto do caralho, velho De laranja? Parecia de preto, mano Eu ouvi os caras tava muito preto Tem bastante, tá ligado? Caralho, cuidado aí, mano Tá gago, pô Calma, calma, calma Puta que pariu Que negócio todo que deu agora, tio Calma aí, velho Caralho Deixa eu ver Chama a polícia pra cá Chama a polícia, chama a polícia aí Chama a polícia Tô com a Pop 100, vai querer? Chama a polícia, tio Chama a polícia Vai, 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 libera Libera, vai, vai, libera Ô Caveira, onde você viu o mano de preto passando? Fala, fala, fala Ei, peraí Ô Patrão, você tem mais alguma índice? Uma coisa Pode crer Só um tempinho, só um tempinho aqui, rapidinho Caveira, me responde o bagulho Essa trocação foi aqui dentro? Foi na porta Ah, os mantentos passou assaltando aqui? Passou assaltando o patrão, irmão Na nossa frente Puta que pariu É simil, mano É simil, dois pretos Tem os caras em cima Ah Guys, é o seguinte, mano Você reparou que depois que eu peguei esse carro branco A primeira vez que eu usei ele, a polícia me pegou A segunda vez, eu fui abordado na frente do hospital E na terceira vez, o cara veio atrás de mim me pegar, mano Eu não tiro mais esse carro branco não, velho Na moral, velho O pessoal me trouxe as aça porcaria, velho Vou guardar essa desgrama Vou ficar com, tá ligado? Com aquele amarelão mesmo Porque isso aqui não dá não, tio Isso aqui é carro de doido, velho Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, compartilha Não deu pra eu fazer um negócio com o médico lá, velho O médico tá ligado Tá e não tá, tá e não tá Toda hora eu fui lá e nunca tá, velho Então semana que vem a gente resolve esse negócio do porte Demorou? Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho Virem membro se possível Se você tá ajudando o canal Aquele botãozinho azul ali embaixo Mas compartilha, mano Tem que compartilhar Tem que chegar a 300k de inscritos Demorou? Então valeu Falou Até a próxima semana E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho